Na cidade de Rosário, uma castanheira que era considerada uma das mais antigas do Brasil, com mais de 100 anos de idade e uma testemunha dos tempos passados e referência importante da história da região, caiu. Nossa equipe foi até o local e conversou com Leopoldo Neto, o proprietário do terreno onde a castanheira ficava. Ele cuidou dela por 20 anos, herdou o terreno do seu avô e era apaixonado por ela. Na realidade, essa castanheira aqui era de outros donos, né? Aí o vovô comprou, né? Aí veio o tombamento em 85, como vocês acabaram de ver aí. E, infelizmente, eu estava bem aqui quando ela estralou, né? Deu o primeiro estrago. Aí ela... eu senti que ela ia cair. Primeiramente, eu pensei que era um caboclo cortando uma árvore ali atrás, né? Mas, na realidade, não era. Deu o estralo, aí eu fui ver pra cá. Ela começou a estralar de novo, aí eu me afastei. Aí ela foi caindo em câmera lenta lá. Aí eu fiquei triste demais, porque isso aqui é... Era uma vida, né? Era uma vida que... Ela era tombada, agora ela tombou de vez. Ela fez parte de toda uma história, né? Não só de Rosário, mas de todo o Maranhão. E o sentimento... veja que o senhor fica até emocionado. O que é que o senhor pensa agora? Que ela se foi, mas que a gente pode ver aqui frutos do que ela deixou. É, já tem outra aqui. Tem a menorzinha ali. Essa aqui já bota, entendeu? Ela já bota o fruto. E... Vida que segue, né, querido? É isso mesmo. É o ser humano, é as plantas. E... Deixou essa... Essa coisa triste aí pra gente, que... Caiu. E agora... Ele causava muita alegria. Causou, ajudou muito a gente aqui. A gente vendia castanha e tal. E o pessoal gostava, entendeu? E daqui, dessa redondeza aqui todinha, a única que tinha era essa aqui. Mas vai continuar, porque já tem a outra botando aqui, né? Graças a Deus. E a filha dela também já tá numa... Numa relevância aí pra botar mais tarde. Eu estou em cima dessa castanheira que fez parte não só da história de Rosário, mas de todo o estado do Maranhão. Ela chamava atenção pela sua robustez e por sua capacidade de sobrevivência, mesmo em situações adversas. Afinal, ela era centenária. Ela foi tombada na gestão de Joel Duarte em 85. E sem dúvidas, fez e fará parte da história maranhense. A queda de uma castanheira pode ser causada por condições climáticas adversas, tempestades fortes ou ventos intensos, doenças, insetos, envelhecimento natural e danos causados por humanos. Árvores grandes e antigas são mais propensas a quedas. Leopoldo mostrou à nossa equipe as raízes da castanheira, que, segundo ele, estavam apodrecendo. O cinegrafista aí vai mostrar para a gente aqui o que ocasionou. Ela apodreceu por baixo, entendeu? E as abelhas, que é conhecida como marapuá, né? Marapuã, né? As abelhas estavam destruindo ela por baixo, entendeu? E apodreceu tudo aquilo ali, ó. Esse que foi o motivo da queda dela. Olha ali, ó. A idade também, entendeu? E ela não aguentou. Sem dúvidas, a castanheira mais antiga de Rosário irá deixar saudades. Agora, é fundamental garantir que sua história continue a ser contada por gerações futuras. Aức A下次 A A